Andrei Nascimento, de 23 anos, foi morto por um justiceiro no início da noite desta segunda-feira, aqui na rua F3, no conjunto Águas Claras, bairro Novo Aleixo, na zona norte de Manaus. De acordo com as informações repassadas por testemunhas, o Andrei estava em uma motocicleta com uma arma falsa, cometendo roubos aqui na área e quando chegou exatamente aqui na rua F3, ele abordou uma moça, uma mulher que tinha acabado de descer de uma rota, estava voltando do trabalho. Ele abordou essa mulher e roubou o celular dela, só que quando ele achava que ia fazer a segunda vítima, ele se aproximou de um homem e quando anunciou esse assalto, esse homem atirou contra ele. Diversas vezes, o Andrei foi atingido com seis disparos de arma de fogo, sendo três na cabeça e três na região do abdômen. Esse justiceiro conseguiu sair aqui do local e o Andrei ficou exatamente ali naquela área, onde ainda há manchas de sangue. O corpo dele foi removido para a sede do Instituto Médico Legal e a equipe da delegacia especializada em homicídios e sequestros esteve aqui para recolher a motocicleta que ele estava utilizando nessas ações criminosas aqui na zona norte da cidade.